Olá professores, tudo bem? Eu me chamo Luiz Alessandro e nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas mentais. Bom, o que é um mapa mental? O mapa mental, ou o mapa da mente, é um tipo de diagrama sistematizado, que foi criado pelo psicólogo inglês Tony Buzan, que ele é voltado à gestão de informações, de conhecimento, de capital intelectual, para a nossa compreensão e melhorar o nosso aprendizado. A ferramenta que nós vamos utilizar para a construção do mapa mental chama-se Mindmaster. Mindmaster é uma ferramenta virtual para a construção de mapas mentais. E como que um mapa mental pode me ajudar? Bom, eu acredito que nós podemos falar ou podemos colocar que os mapas mentais nos ajudam a organizar as nossas ideias, os nossos projetos, trabalhar com esse excesso de informação que nós temos, memorização de algumas informações que são importantes, mas eu acredito que o mapa mental ele pode nos ajudar fortemente na organização e na transmissão de algum conhecimento ou de alguma ideia. Então, a partir desses conhecimentos prévios, vamos para o nosso Mão na Massa. Como trabalhar com o Mindmaster? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer no Mindmaster é acessar o endereço. Qual é o endereço do Mindmaster? Então, está aqui, ó. Mindmaster é uma ferramenta online. O endereço é mindmaster.com, ok? A gente coloca lá no nosso navegador e nós vamos chegar nesta página aqui. Bom, como é que eu faço? Para começar, a primeira coisa que é importante é que eu faça o meu cadastro. Eu posso me cadastrar de três formas, utilizando o Google, utilizando o Facebook ou cadastrando com um e-mail. Então, eu vou fazer o meu cadastro inicial utilizando uma conta Google. Essa conta Google pode ser um Gmail simples, um Gmail gratuito ou, no nosso caso, professores, o nosso e-mail institucional. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail, arroba a sede. Vou acessar com o meu e-mail, arroba a sede. Ok. E aí, a primeira tela que vem é essa, né? Que você concorda com os termos de política, né? Clica aqui em concordo. Se você quiser receber atualização, tu marca. Não vou marcar, não é importante nesse momento. Clica em continuar. E ele vai direcionar para esta página, né? Dizendo, bem-vindo, Luiz. Que bom que você está aqui. E aí, você vai dizer qual é. Se você é de uma startup, de uma empresa pequena, de uma empresa grande, se é um trabalho pessoal. No nosso caso, nós vamos colocar aqui, professores e estudantes. Escolhendo professores e estudantes, ele nos vai jogar diretamente para a tela de construção do nosso novo mapa mental. E aí, vem algumas coisinhas, né? Vem essa introdução. É só fechar ele aqui, eu não preciso ver ele, né? E aí, nós temos algumas informações aqui na minha informação. Quais são elas? Bom, primeiro eu vou explorar do ADK. Botãozinho de mais e menos, zoom, né? Aumentar o zoom, diminuir o zoom. E o botãozinho de centralizar. Então, F6 ou clicar em centralizar. Botão de mais, né? Com aumento do zoom, com a tecla mais e a tecla menos. Aqui em cima, ele vai gerar o nome do nosso mapa mental. Como é que eu faço para trocar o nome? Se eu clicar aqui, ele já vai alterar. Então, nós vamos clicar aqui e vamos colocar ali, como fazer um mapa mental. Vamos colocar a primeira letra do nosso como e o mais. Ok. Já temos aqui o nosso mapa mental. Do lado de cá, o que nós vamos encontrar? O tamanho do texto, certo? Então, por exemplo, eu vou selecionar o meu texto e vou dizer que eu quero que ele fique grande. Então, aqui já é o meu texto grande, que já está ali. Aqui eu posso colocar ele negrito e aqui eu posso colocar ele como vitário. Aqui embaixo, a cor do nosso texto lá. Então, várias cores. Aqui eu vou encontrar o estilo. Qual é o estilo? Se ele é redondinho, se ele é quadrado. Então, eu vou escolher, por exemplo, esse aqui, branquinho. Então, ele ficou branquinho. Certo? E aqui do lado, o tipo que vai aparecer. Então, eu vou escolher este carinha aqui. Está vendo que ao redor ele cria uma estrutura. Ou eu posso criar uma outra forma de borda. Posso personalizar a minha borda e aqui embaixo algumas informações. Então, eu vou deixar ele sem nada. Deixar ele aqui com esse cara. Ah, que bonitinho que ficou. Certo? Vamos escolher o nosso primeiro lá. E aí, agora, nós vamos começar a criar o meu mapa mental. Então, se eu quiser reduzir, clico aqui no Zoom ou no botão menos. Bom, vamos lá então. Como é que nós fazemos agora aqui? Deixa eu reduzir um pouquinho ali. Vou clicar aqui e aqui em cima eu tenho esse botãozinho de adicionar ideia. Então, nós vamos puxar ele para cá. Seleciono aqui. Está selecionado o nosso inicial. Pode ver que o nome já mudou aqui. E vou dar um mais ou tab. Se eu clicar aqui, ele já vai aparecer uma nova ideia. Então, eu vou colocar aqui. Como fazer no mapa mental? Então, acessar o site mindmaster.com. Já criou ali uma informação. Viu que ele ficou ali já bonitinho. Se eu quiser tirar essa cor dele aqui, eu venho lá em cores e vou modificar. Então, vamos tirar ele aqui. Bom, o que mais que eu vou colocar agora? Vou dar mais um tab e vou criar uma outra informação. Então, eu vou colocar essa informação para cá. Vamos colocar aqui. Mais um tab ali, mais uma informação. Como acessar o site mindmaster. E aqui embaixo, como ele pode ajudar você. Ok, já temos então duas informações aqui. Vamos organizar aqui as duas informações. Bom, aqui em como eu vou poder ajudar, eu vou colocar algumas informações. Então, eu clico nele e clico aqui o primeiro. Então, lembrar o que você estuda. Então, como é que ele pode me ajudar? Lembrando o que eu estudo. Mais um. Organização. Téias. Mais um. Transmissão. Mais um, então. Transmissão de conhecimentos aqui. Como é que eu posso colocar esta informação? Clica de novo. Sempre em cima desse. Cria no tab e nós colocamos lá então. Transmissão. De conhecimento. Perfeito. Já temos então três informações aqui agora. Agora, eu quero colocar uma outra informação aqui, que é bem importante, que são dicas. Então, vou colocar aqui, vou selecionar este primeiro, vou dar um tab e vou colocar ali, ó. Dicas. Quais são as dicas que eu vou colocar aqui, onde é que eu posso utilizar ele, ou onde é que eu poderia trabalhar. Então, a primeira dica, vou colocar dicas de uso. A primeira dica que eu vou colocar, então, vou colocar um tab aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Um mapa de livros. Eu posso fazer um mapa mental de livro. Perfeito. Mais um. Mais um. O que eu posso colocar aqui também? Além de livro, nós podemos trabalhar com aulas e palestras. Aulas e palestras. De novo, vamos criar mais uma dica aqui. Qual outra dica que nós podemos trabalhar com ele, então? Nós podemos utilizar ele como organização. Então, clica ali, colocamos ali, organização. Perfeito. Já temos quatro dicas aqui. Mais uma que a gente pode colocar aqui. Opa, tenho usado errado aqui. Perfeito. Mais uma dica aqui, que é estudar. Perfeito. Olha só que legal. Então, nós já temos, então, que vamos recentralizar o nosso mapa. Reduzir um pouquinho. Então, como é que eu faço um mapa mental? Primeiro eu acesso ao meu Mind Master. Ah, mas o que eu vou fazer depois lá no Mind Master? Fazer cadastro. Fazer o meu cadastro. Perfeito. Então, já tenho ali uma informação. Como é que o mapa mental pode me ajudar? Acho que eu vou colocar ele mais pertinho aqui, olha só. Mais pertinho aqui também. Perfeito. Como é que ele pode me ajudar? Vamos dar um zoom aqui. Ele pode me ajudar lembrando do que eu estudo, organizando as minhas ideias, fazendo a transmissão de conhecimento. Vamos olhar do lado de cá. Como é que eu posso, ou quais são as dicas de uso para o meu Mind Master? Bom, o meu Mind Master, eu posso utilizar ele como um livro. Só que, ah, eu quero fazer uma coisa legal aqui. Eu quero colocar uma imagem para chamar a atenção. Então, do lado de cá, vocês vão ver que eu tenho aqui alguns emojis, alguns emoticons, e aqui eu vou colocar livrinhos. Olha só. Já tem um livrinho pronto aqui. Então, eu vou colocar ali. Está marcado. E eu clico no livrinho. Olha lá. Livros. Criou ali um livro. Olha que legal. Aulas e palestras. Bom, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar essa maletinha que fosse uma aula e uma palestra. Aí, uma organização. Bom, uma organização, eu vou colocar, por exemplo, o relógio aqui. Não, eu coloquei ali o meu relógio. E para estudar, eu vou colocar então o capelo aqui do professor. Então, nós temos aqui agora, já imagens ligadas ao nosso mapa de uso aqui. Eu poderia colocar ele. Vamos tentar reduzir ali um pouquinho. Ops. Vamos dar um zoom aqui. Ali, vamos tentar dar um zoom aqui. E vamos reduzir ali para não ficar grande demais, né? A mesma coisa aqui. Vamos colocar e vamos reduzir. Está vendo ali que ele aparece para se reduzir o tamanho. O relógio está no tamanho legal. O capelo está no tamanho legal. A gente só vai então dar uma puxadinha neles para eles não ficarem muito juntos. Pronto. Já temos agora algumas informações. E eu posso também fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui e criar uma outra imagem adicionando um tutorial, um mapa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vídeo. Vou colocar uma cena aqui. Vídeo de como fazer. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um vídeo aqui. Ou seja, eu vou colocar um vídeo para ele rodar aqui no meu mapa mental. Então, aqui do lado de cá, onde eu tenho vídeos, eu clico. Ele vai pedir para eu fazer o upload ou procurar um vídeo. Então, eu vou procurar um vídeo que está aqui no YouTube. Então, eu vou procurar um vídeo do próprio Mindmaster, tá? Mindmaster. Vamos ver o que vai aparecer ali. Vamos colocar aqui. Tutorial Mindmaster. Vamos pedir para que ele pesquise um tutorial do Mindmaster. Então, ele automaticamente já está pesquisando aqui no YouTube quais são os vídeos ligados a esse conceito aqui do Mindmaster. E tem vários vídeos aqui que nós vamos poder encontrar. Então, olha, ó. Começando, aqui está em inglês. Vamos colocar esse aqui, então. Como é que eu faço para adicionar? Aqui eu tenho o botãozinho de marcar. Seleciono o vídeo. E vou usar este vídeo aqui. Então, agora, o meu vídeo já está selecionado aqui na minha estrutura. O que eu posso fazer também? Bom, agora que eu já criei o meu vídeo, tá? Ele já está salvo. Está salvo online. Eu posso fazer uma correlação. Por exemplo, tá? Vamos deixar organizado aqui. Vamos deixar organizado aqui. Então, vamos lá. O que é importante? As dicas de uso, elas estão ligadas em como ele pode me ajudar. Então, eu quero ligar esse tópico com esse tópico. Então, eu vou clicar nele aqui. E aqui em cima, eu tenho ali, olha, adicionar uma relação. Então, agora, eu vou relacionar esses dois aqui. E aí, agora, é só a gente ajeitar um pouquinho aqui. Vamos puxar aqui para cá. E aí, olha, vamos fazer diferente, então. Vamos colocar aqui. Ops, foi demais. Vamos dar um CTRL Z. Olha. Eu só quero deletar este carinha aqui. Agora, vamos tentar adicionar de baixo para cima, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver se eu consigo adicionar um aqui. Pronto. Agora, ficou melhor. Então, a gente puxa ele para cá. E vamos ajeitar ele aqui. Então, nós criamos aqui uma conexão, olha só. Como ele pode ajudar, é uma dica de uso. Então, a gente já criou uma conexão aqui. E ainda eu posso trabalhar com outras coisas. Por exemplo, aqui eu tenho notas. Eu posso adicionar notas aqui. Conexões. São importantes. Aqui eu posso adicionar comentários, né? Posso dar um votinho ou não. Aqui eu posso criar links. Então, onde é que eu vou criar o link aqui? Vamos selecionar aqui. E vamos ali criar um link. Qual é o link que eu vou fazer, então? Mindmaster.com. www.mindmaster.com. Beleza. Já está lá o nosso URL ali. Eu posso também adicionar ou anexar informações aqui, arquivos. Eu posso vir aqui, posso clicar aqui e arrastar arquivos ou adicioná-los. Então, aqui no botão de adicionar, eu vou ter algumas informações. Pode ser do Google Drive, pode ser do Dropbox, do Evernote, o arquivo local. O arquivo local é sempre computador ou o Google Drive, quando já tem alguma informação. Eu vou clicar aqui nesse arquivo local e aí ele vai dizer, ah, Luiz, mas agora eu preciso pagar. Então, essa é uma função paga. Ok? Então, a gente não vai colocar ali. E aqui, a gente tem ali para imprimir o nosso mapa, que também é uma função paga. Então, nós já temos agora o nosso mapa mental aqui praticamente pronto. E aí, eu posso agora, primeiro, imaginar que eu posso compartilhar o meu mapa. Como é que eu posso compartilhar o meu mapa? Eu vou clicar aqui em compartilhar o meu mapa e eu posso convidar pessoas através do e-mail ou criar um link de compartilhamento. Então, se eu clicar aqui em criar um link de compartilhamento, ok? Eu vou clicar aqui em copiar e aí eu encaminho esse link para as pessoas. Então, eu vou abrir uma nova aba aqui e vou colocar ele aqui. Está ali o link. O aluno ou o meu colega que for utilizar o mapa mental vai ter acesso ao mapa. E aí, eu posso agora, nesse momento, alterar. Então, o que eu quero? Deixa eu terminar aqui. Vem aqui em configurações de compartilhamento. E ele vai me dizer lá, olha, qualquer pessoa que tiver o link pode editar, ou seja, pode mexer no meu mapa. Ou eu posso dizer que essas pessoas podem somente visualizar o meu mapa. Então, se eu clicar em visualização e eu olhar para cá, eu... Opa, vamos dar uma atualizada aqui. E eu não vou mais poder editar o mapa. Só vou... Olha lá. Ainda não é. Não salvei. Deixa eu salvar. Bom. Ali, ó. Agora eu já não consigo mais deletar o meu mapa. Aqui o nosso portal. Bom, o que mais que eu posso fazer, ó? Eu posso rodar o meu vídeo, ó. Tá rodando aqui o meu vídeo. E aqui, né? Se eu clicar ali, ó, já vai ter o link para acessar o meu endereço. Perfeito? Bom, isso é para compartilhamento. Eu posso também vir aqui e apresentar o meu mapa. Então, eu clico aqui no íconezinho de apresentação. Ele vai me dizer o seguinte. Luiz, tu quer criar uma apresentação automática? Se eu clicar em criar uma apresentação automática, ele vai criar a partir dos nossos pontos aqui, né? O que nós construímos do meu mapa. E se eu quiser apresentar... Aqui ele vai dizer o tempo de velocidade, que o zoom é rápido, o zoom é lento. Ou seja, o tempo de troca, né? E aqui é a apresentação de slides. Então, para apresentar o meu mapa, ele vai ficar assim, ó. Como fazer o mapa mental. E aí eu vou para a seguinte tela. Para fazer o meu mapa mental, eu preciso, então, acessar o Mindmaster. Está aqui o link. Fazer o meu cadastro. Aí o próximo tópico é... Como é que ele pode ajudar você? Bom, aqui ele pode lembrar do que se estuda, a organização de ideias, a transmissão de conhecimento. Próximo aqui, o vídeo, que eu já vou colocar para rodar. Já aparece ali o vídeo. E no próximo, ele vai me colocar aqui, hein? Como fazer o mapa mental. Desculpa, quais são as dicas de uso. Que são o mapa de livros. E aí, acabou. Parei a minha apresentação de slides. Bom, Luiz, eu posso imprimir o meu mapa? Então, nós não podemos imprimir o mapa. Porque ele é uma versão paga. Mas eu posso compartilhar o meu mapa e ele sempre vai estar aqui. Se eu clicar aqui, ó. Nesse botão de voltar. Vai entrar no meu painel. E no meu painel, eu vou ter todas as informações que foram criadas. Que foram desenvolvidas, né? Uma coisa legal, pessoal, que a gente pode fazer, por exemplo, é pegar um arquivo de texto que eu já tenho e criar um. Então, se eu vir aqui, ó. Nesse botão mais, tá? Ele vai me pedir ali para criar um novo mapa mental. Certo? Então, estou criando um novo mapa mental do zero. E aí, você pode trabalhar da mesma forma que nós fizemos lá. Aqui, ideias, conexões, tudo bom. Bom, vamos lá. Como eu comentei com vocês rapidinho, eu posso pegar um arquivo de texto que eu já tenha. E nesse arquivo de texto, que ele automaticamente crie um mapa para mim. Como é que eu faço isso? Aqui no botão importar, ele vai pedir para eu procurar arquivos, né? Eu posso, então, quais são os arquivos? Mindmaster, Xnind, enfim, Mind ou um texto simples. Um texto simples é um texto Word ou um texto no meu bloco de notas, né? Então, vou clicar aqui no meu arquivo, vai aparecer várias imagens, né? E eu vou pegar aqui, ó, uma transcrição de um vídeo que eu tenho. Então, eu peguei o vídeo, vou pegar aqui, isso aqui é só texto, né? Vou abrir, e, ó, ele fez a transcrição do meu arquivo. E se a gente olhar, olha só o que ele fez aqui, ó. Isso aqui é a transcrição de um vídeo inglês, aquele que eu peguei ali, né? Que eu mostrei para vocês. Automaticamente, ele criou em todos, com todos os tópicos, com todos os pontos que foram criados, um mapa mental. Então, eu poderia já, para ganhar tempo, criar um mapa mental do tipo tópicos, né? Somente os tópicos com o título. E, a partir disso, a primeira linha sempre vai ser o título. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ali, ó. Então, está aqui a transcrição, olha lá. Obrigado por escolher o Mindmaster, que é o primeiro, a primeira linha, ficou como nome aqui. E aí, todas as outras linhas, ele automaticamente criou uma chamada. Seriam os tópicos principais. Então, eu poderia criar um texto. Vamos criar um novo texto aqui, por exemplo, lá. Que é uma nova, já um novo arquivo. Eu vou colocar ali, ó. Como fazer um mapa. Então, esse é o meu título. Então, o primeiro lá, abrir o site. Depois, que vai ser um tópico, né? Dicas. Opções de uso. E o último, que eu vou colocar aqui, que seria vídeo. Vou salvar esse meu arquivo aqui. Salvar ele, lá na minha, como fazer. Vou colocar lá na minha área de trabalho. E aí, agora eu vou voltar e vou criar um novo mapa. Olha que legal que fica aqui. Com esse arquivo que nós acabamos de criar, então. Venho aqui em importar. Vou escolher o meu arquivo. Onde estamos aqui, como fazer. Tá aqui. Vou abrir. Ele vai importar. Talvez mais tarde. Não quero fazer aqui. Ah, é. Preciso deletar agora. Tem muito mapa aqui. Esqueci de falar isso. A gente também... Ops. Vamos voltar aqui. Nós trabalhamos com uma conta gratuita. Eu trabalho com poucos mapas por vez. Então, três mapas é o máximo que eu consigo trabalhar por vez. Mas é uma ferramenta bem interessante. Vou colocar o mapa aqui. Aqui é o nosso novo mapa. Vou abrir. E ele já criou ali, automaticamente, um mapa baseado em cima daquelas informações que nós construímos com quatro, cinco tópicos que foram construídos. Então, dessa forma, pessoal. Tá aqui, olha. Ele já criou ali os tópicos principais. Então, fica fácil de a gente já criar um novo mapa. E aí, o processo de compartilhamento, o processo de salvar, é o mesmo como todos eles. Ok? Bom, espero que esse vídeo rápido possa ter ajudado vocês. E qualquer coisa, acesse o material, assistam o vídeo novamente. É sempre importante a gente estar buscando essas informações. Até mais! E aí, o processo de compartilhamento, 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 o processo de compartilhamento.